Boa noite! Que a vida abundante, paz, alegria, saúde sobre a vida dessa pessoa e a glória de Deus tocando sua vida e tocando todas as áreas da sua vida. Senhor, ajude-a a colocar em ordem a sua vida. Ajude, Pai, a colocar tudo aquilo que está pendente na vida dela a colocar em ordem, dá sabedoria a ela, dá prosperidade, dá força para ela conseguir colocar cada coisa em ordem na sua vida. Que todo tipo de atrapalho, que todo tipo de desordem na família, no casamento, na vida espiritual, nos negócios, cesse no nome de Jesus. Ajude, Pai, essa pessoa. Senhor, dá-nos uma mentalidade vencedora, como está escrito na Tua Palavra, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que essa mentalidade esteja em nós. Ajude-nos, ó Deus, a fazer as coisas da maneira de Deus em tudo na nossa vida para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que a presença de Deus esteja tocando a nossa vida e que o Senhor esteja sempre nos direcionando a todas as coisas. E desde já, rendemos graças a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Afasta do nosso caminho a inveja, Pai, a maldade, a contrariedade, as palavras ruins, as palavras de maldição. E te pedimos, cobre-nos com o Teu sangue, Jesus. Blinda a nossa vida, Senhor. E que os escudos da fé estejam todos erguidos ao nosso redor e na nossa casa. E também te pedimos, ó Deus, acampa Teus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família. E ajude-nos, Pai, a vencer nossas próprias limitações, barreiras e desafios que temos. Pedimos o Teu favor e pedimos a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a Tua vida, Deus abençoe a Tua casa. Seja muito bem-vindo nessa oração da noite. Estamos orando por prosperidade, conclusão e restauração. Essas três grandes bênçãos de Deus que fazem a diferença na nossa vida. E eu quero declarar que é isso que vai acontecer aí na Tua vida. Escreve aqui nos comentários, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Eu quero me dirigir a uma pessoa que está aí, que precisa de uma restauração na sua vida. Que precisa que as coisas se ajeitem. Eu quero declarar em nome de Jesus que tudo vai ir para o Seu lugar. Tudo vai ir para o Seu lugar. Deus vai colocar as coisas em ordem na Tua vida. Há coisas que a gente não consegue organizar mesmo querendo. Mas Deus é quem provê a nós. Basta você ter o desejo. Basta você ter o desejo de colocar em ordem, tentar colocar em ordem. Porque o restante Deus proverá para você. A Bíblia nos fala de Neemias. Neemias foi um copeiro de um grande rei. Quando seu irmão chegou a ele e contou sobre Jerusalém, os muros que estavam destruídos em Jerusalém, diz que Neemias chorou, jejuou e ficou triste. E eu quero que você compreenda o que eu vou lhe ensinar. O fardo antecede a visão. Eu vou repetir. O fardo antecede a visão. Quando Deus coloca em você um senso de responsabilidade com algo ou com alguém. Ou Deus coloca em você um desejo de resolver um problema, de ajudar uma determinada pessoa. Ou até mesmo de servir as pessoas com seu trabalho. Servir as pessoas com a graça que Deus te deu, com os talentos que Ele te deu, com o favor que Ele te deu. Ele te dá a visão de como conseguir isso. E olha que tremendo, olha o que aconteceu. A Bíblia diz, como ele era um copeiro, então ele estava acostumado a provar a bebida do rei e depois entregava para o rei beber. Então tudo que o rei ia beber, primeiro Neemias provava para que o rei não fosse envenenado. E ele também servia o rei. Então ele era um servo. E naquele dia, ele estava triste. Ele estava com seu rosto abatido. E naquela época isso era pena de morte. Porque um copeiro, um servo do rei, tinha que servir com alegria. Um sorriso, de leste a oeste. E a Bíblia nos diz que aquele dia, ele estava abatido. Porque ele estava em jejum, tinha chorado. E o rei perguntou para ele, por que você está abatido? Por que você está triste? E então Neemias, ele havia orado. Ele havia feito uma oração e pedido a Deus, que Deus desse para ele a oportunidade. Então ele assumiu uma responsabilidade, ele assumiu o fardo. Ele queria fazer alguma coisa. E Deus deu a oportunidade para ele diante do rei. E quando ele falou que estava triste porque os muros da terra dos seus pais estavam destruídas, E ele explicou a situação e o rei confiou a ele a reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha só. Foram mais de 150 anos, mais de 150 anos, sem ninguém reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, em 52 dias, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros destruídos representavam a vergonha diante dos inimigos de Jerusalém, de Israel. Representavam um capítulo, um capítulo de escravidão, um capítulo de destruição, um capítulo de vergonha. E tudo por desobediência do povo. Mas através de Neemias, os muros são reconstruídos, mesmo diante de opositores políticos, mesmo diante de inimigos que estavam querendo desfocar Neemias da sua missão. Inclusive, armadilhas foram preparadas para Neemias, para matá-lo. Porque toda pessoa, toda pessoa que tem uma visão, ela vai causar inveja, ela vai causar temor em outras pessoas. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Sambalat, Tobias, se levantaram fortemente contra Neemias e contra a reconstrução, contra a visão que Deus havia dado a ele. Toda pessoa, toda pessoa que se sente na responsabilidade de, sabe, viver algo diferente, de ajudar alguém, de vencer, sabe, uma situação na sua vida que causa vergonha, uma situação na sua família que mantém longe do propósito da promessa de Deus, ela quer, ela se sente responsável de mudar aquela situação. E quem lidera, quem lidera a visão vai ser atacado. Quem lidera a visão. Então, eu sempre digo, Satanás tenta atacar os cabeças. O objetivo do diabo é atacar os cabeças, líderes e líderes. homens e mulheres que têm uma grande responsabilidade, que têm um grande fardo, que têm uma grande visão. É por isso que alguns ataques programados do inferno é contra a visão que Deus te deu. Você talvez tenha orado a Deus e você tenha dito assim, Senhor, me abençoe que eu vou ser uma coluna no teu reino. Senhor, que o Senhor abra as portas para mim, porque eu quero fazer mais por ti, eu quero ajudar pessoas, eu quero gerar empregos, eu quero gerar valor na vida das famílias que trabalham comigo ou trabalham para mim. Você entende que toda pessoa de visão, ela vai ser atacada? Neemias, ele foi atacado porque ele estava conduzindo uma visão. Mas o que me chama a atenção na vida de Neemias é que ele não titubeou, ele, sabe, não torceu para um lado nem para o outro, ele não ficou com medo, ele manteve-se firme a visão que Deus deu para ele. Ele manteve-se firme. E aqui, aqui se distinguem os líderes. Sabe, aquelas pessoas que carregam algo de Deus na vida delas? São pessoas que não vão ter medo das afrontas. Não vão ter medo das ameaças. Não vão ter medo das perseguições. Mas vão permanecer resolutos, firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Eu quero dizer a você que está aí me escutando, que Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus tem algo grande para você. Mas eu sei que quanto maior a tarefa que Deus dá, maior é o desafio também que você enfrentará. E eu vim aqui para dizer que se Deus te deu uma visão, fica firme, porque o Senhor vai te proteger dos teus inimigos. Deus estava com Neemias. Deus usou o rei para dar uma oportunidade a ele. E o Senhor o protegeu. E chegou um tempo, olha só, no meio da reconstrução dos muros de Jerusalém, que Neemias disse assim, com uma mão vocês peguem a ferramenta de trabalho de vocês, e com a outra mão vocês peguem a espada. Olha o nível que chegou, o nível que chegou de alerta, o nível que chegou de tensão dos inimigos contra Neemias. Mas Neemias estava convicto que essa missão, essa missão Deus havia dado para ele. De repente Deus deu uma missão para você. E essa missão seja uma missão dura, seja desafiadora. Bem, é porque isso é de Deus. Em mais de 150 anos, ninguém, ninguém foi levantado para reconstruir os muros. Mas em 52 dias um homem reconstrói os muros de Jerusalém. Na verdade, as pessoas querem correr do que é problema. As pessoas querem fugir do que não diz respeito a elas. Mas tem coisas que não diz respeito a você. E que você entende da parte de Deus que aquilo é uma missão para você. Foi isso que eu entendi da parte de Deus na minha vida. Sabe? O id de Jesus, o pregar o Evangelho, falar para as pessoas do amor de Deus, ajudar as pessoas, aconselhar líderes, aconselhar empresários, dar direção de Deus para a vida das pessoas, ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Essa é a minha missão. Eu poderia estar muito envolvido nas coisas aqui desse mundo e me envolver só com as minhas coisas. Mas eu tenho decidido dia após dia. Sabe? Cumprir a visão que Deus me deu. Cumprir a visão que Deus te dá vai ter adversários. Cumprir a visão que Deus te deu vai ter gente contra. Vai ter gente tentando te parar. Vai ter gente falando mal de você. Vai ter gente tentando, sabe? Bular. Bular os teus processos. Sabe? Ser um impeditivo para que você não abra algo, para que você não faça algo, para que você não se destaque. Mas você tem uma palavra de Deus e você tem uma resposta de oração. E também não esqueça, a visão traz provisão. A visão traz provisão? A visão traz provisão? Eu achava que era impossível alguém ter programa de televisão ter programa de televisão sem a igreja bancar. Na verdade, eu sou um dos poucos cristãos que hoje estão na televisão que não são bancados por uma igreja, por uma denominação. Deus tem levantado parceiros para me ajudar. Deus tem me abençoado nos meus livros, nos meus negócios, em outras coisas, para que eu possa continuar pagando os programas de televisão. Sabe? quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Porque a gente sempre pensa que Deus, sabe, para que algumas coisas aconteçam, a gente tem que fazer na força do braço. Quando eu e a minha esposa começamos a igreja, aqui em Alphaville, eu disse no primeiro culto que se Deus não mantesse aquela obra, eu entregaria o prédio e seguiria o meu caminho. porque eu não acredito, sabe, em fazer uma coisa forçada, eu não acredito que as coisas de Deus são assim. Se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. Se Deus deu a visão da televisão, Ele vai prover, Ele vai me abençoar num negócio aqui, Ele vai me abençoar numa coisa ali e Ele vai provendo mês a mês e Ele vai fazendo milagres na minha vida e Ele vai me tornar um empreendedor melhor, Ele vai me ajudar nas minhas coisas para que eu possa ser fiel a tudo que eu tenho hoje como receita, como compromisso, como responsabilidade com os fornecedores, com as televisões e com as rádios e enfim. E eu sei que Deus provê com a visão, Deus dá a provisão. Eu não digo para você que não dá um friozinho na barriga, ah, dá um friozinho na barriga. Você sabe que quando eu assinei com a televisão, eu fiquei uma semana pensando em desistir. Fiquei uma semana pensando em desistir. Uma semana. Porque eu nunca tinha feito um contrato, eu nunca tinha feito... Bom, eu sou o tipo de pessoa, só para você entender o contexto, se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Ou seja, eu não compro nada a prestação. Nada, nada, nenhuma agulha eu compro a prestação. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Essa é a minha política de sete anos para cá. se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. E quando Deus me deu a televisão, o programa de televisão, eu coloquei isso para Deus, eu disse Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só aceito se o Senhor estiver nisso aí. E Deus disse que estaria. E eu fiquei uma semana enjoado, uma semana tenso, uma semana... Sabe, parece que o mundo ia desabar, porque eu não queria fazer um contrato milionário e depois ter que começar de alguma maneira, sabe, a ficar preocupado, perder noites de sono. E Deus tem sido fiel até aqui, até esse momento. E eu tenho dito a Deus, Senhor, eu vou até onde Tu for. Se Tu não fores mais comigo, eu vou ligar para as pessoas que são responsáveis pelos contratos e vou dizer até o mês que vem. E Deus. porque quando Deus dá a visão, Deus dá a provisão. Pega essa palavra, escreve aqui nos comentários isso, eu tenho falado muito sobre isso. Escreve aí, se Deus deu a visão, Deus vai dar a provisão. Escreve, porque essa é uma palavra profética para a Tua vida. E também, essa palavra é também para o Seu ano de 2025. Não é só para agora, é para o Seu ano de 2025. Amém? Eu deixo essa palavra ao Teu coração, eu quero compartilhar agora um testemunho para a glória de Deus, de algo que Deus tem feito na vida das pessoas. Olha esse testemunho que eu recebi aqui, a Sônia. Eu fui diagnosticada com um tumor de ovário, presta atenção, do tamanho aproximado de um feto de seis meses. Olha só, o tamanho do tumor no ovário da Sônia era do tamanho de um feto de seis meses. Conforme disse a médica, recebi uma série de pedidos para realizar exames e já estava acompanhando as orações, fazendo os propósitos com o profeta há algum tempo. Passei por diversos exames e para a honra e glória do Senhor, os novos exames não confirmaram mais aquele diagnóstico inicial. Eu fui curado para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus continue abençoando você e sua família. Seguimos firmes com Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Com certeza. Ô Sônia, Sônia, você que está me escutando aí, Sônia, glória a Deus, a Ele, a glória, a Ele, o louvor. Jesus cura. Jesus, não eu, Jesus cura. Glória a Deus, que coisa linda, maravilhosa, esse testemunho para a glória de Deus. Amém? E eu quero fazer um convite para você. Domingo agora, nós vamos ter uma santa ceia na nossa igreja presencial online. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vem nos visitar, vem nos conhecer, vem estar com a gente. Tá bom? Domingo agora, nove da manhã. Vai ser um prazer receber você. E ó, eu tenho um convite especial para você. Vamos ter a nossa Escola de Profetas. Olha que tremendo. Vamos ter a nossa Escola de Profetas. Tá? A nossa Escola de Profetas, ela será no dia 22 e 23, 22 e 23 de novembro. 22 e 23 de novembro. Eu convido você a participar da nossa escola. Tá? Vai ser incrível. E pra quem que é a Escola de Profetas? É pra todo aquele que quer aprender a ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que viaja o mundo. Pessoas vêm do Japão. Pessoas vêm da Europa. Pessoas vêm dos Estados Unidos pra participar das minhas escolas. porque é um ambiente profético sobrenatural. Você pode se inscrever lá no meu site www.profetaviniciracete.com.br Aqui na descrição do vídeo tem aqui o meu site. É só clicar e fazer a tua inscrição. Deus tá falando contigo? Deus tá te dando a visão de participar? Então Ele vai te dar a provisão. E não só vai te dar a provisão. Pode ser o começo de um caminho de coisas novas que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Mas faz hoje. Não deixa pra depois. Porque se Deus falou hoje faça hoje. E também vamos ter a mentoria norte certo. Olha só. A mentoria norte certo. Vai estar comigo especialistas de várias áreas. Área das finanças da inteligência emocional da oratória. Enfim. Vai ter gente aqui pra te ajudar em muitas áreas do empreendedorismo. E eu vou falar da parte espiritual que os empresários precisam precisam saber do que eu tenho pra compartilhar. Faz anos que eu ajudo empresários. Anos. Anos já. E Deus me falou que eu precisava dar as mãos para os empresários e ajudá-los a atravessar pontes. Por isso eu quero falar com você empresário. De repente seu filho é um empresário. Seu esposo é um empresário. Ou você é uma empresária de sucesso. Vem estar com a gente nesse evento do norte certo. Deus tá preparando esse lugar. é um lugar de conexões. Vai ser incrível. Vai ser uma grande benção em nome de Jesus. Clica no meu site lá e vai ter os dois eventos. Daí você clica no evento que Deus falar com você. Ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Esse Salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado. Eu quero pedir a você que tá aí ao vivo junto comigo deixa a tua curtida aqui nessa oração por gentileza deixa aí o teu like tá? Se você não é inscrito no canal te inscreve eu vou estar orando por você e eu quero pedir que você me ajude a compartilhar. Vamos fazer uma coisa fora da curva hoje? O que você acha? Vamos fazer uma coisa fora da curva? Geralmente eu peço pra você compartilhar com sete pessoas eu vou pedir pra você compartilhar com vinte de vinte pra cima quem conseguir quem conseguir hoje tá? Compartilhar vinte pra cima volta na oração depois aqui e escreve assim seleia a palavra tá? Porque eu vou liberar uma palavra pra você que vai compartilhar com mais de vinte pessoas eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai renovar a visão na tua vida Deus vai lhe mostrar algo Deus vai lhe revelar algo e essa visão que Deus te der ele também vai dar toda a provisão pra você conseguir acessar Amém? Quando você tiver conseguido compartilhar com vinte pessoas você vai vir aqui nos comentários você vai escrever assim você leia a palavra Amém? Muito bem Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Todo-Poderoso descansará Direi do Senhor Ele é meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio porque Ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio a sua verdade é escudo e broquel não temerás os terrores da noite nem a seta que voa e dedia nem peste que anda na escuridão nem mortandade que assola o meio-dia mil poderão cair ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porquanto fizeste porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tanto me amou eu o livrarei poloei num alto retiro porque ele conhece o meu nome quando ele me invocar eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e honrarei com longura de dias farta aloei e lhe mostrarei a minha salvação vamos orar permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus Senhor Deus e Pai coloca tua mão sobre a vida dessa pessoa coloca tua mão sobre sua casa sobre sua família e eu oro em nome de Jesus Pai para que mudanças sejam liberadas na vida dela mudanças sejam liberadas na sua casa eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada pessoa que colocou aqui o seu pedido de oração nos comentários toca com teu poder Pai e eu oro Pai por sentimentos negativos que há dentro de pessoas raiva ódio dúvida medo insegurança e até mesmo Pai sentimentos inexplicáveis dentro dela eu oro para que todo sentimento negativo seja arrancado agora pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo que haja uma limpeza interior que a vida de Deus entre que as águas as águas vivas da palavra de Deus as águas do poder de Deus toque na vida dessa pessoa purifiquem ela por dentro Senhor a tua palavra Jesus é a fonte de água da vida como está escrito Pai quem crê em mim como diz a escritura rios de água viva fluirão do seu interior Pai eu quero declarar que de dentro dessa pessoa vai fluir rios de água viva e vai tirar tudo pra fora que não que não é bom vai tirar tudo pra fora que não te agrada que a vida de Deus cruze por essa pessoa trazendo transformação trazendo mudança e trazendo uma uma completa novidade de vida pra ela eu oro pra que a paz de Jesus se estabeleça dentro dela Senhor ajude-a a tomar decisões ajude-a Pai a sair de situações difíceis pessoas que têm pedido a Deus pra saírem de lugares onde estão travadas pessoas que têm pedido a Deus que querem um norte pra suas vidas pessoas que querem sair do comodismo da zona de ostracismo eu oro Pai pra que o Senhor comece a colocar essa pessoa em marcha para o seu propósito dá uma direção pra ela movimenta as coisas na vida dela e essa pessoa Pai que está abatida depressiva que está ansiosa que está triste Senhor levanta ela com o teu poder Senhor derrama a graça sobre a vida dela derrama a graça sobre a vida dela no nome de Jesus Cristo que a graça do Senhor venha sobre a tua vida e que o Senhor te coloque de pé que o Senhor te levante que o Senhor te ajude no nome de Jesus Cristo e eu quero cancelar toda a obra do mal todo o ataque das trevas todo o direcionamento do inimigo contra a tua vida contra teus filhos aquilo que está nos teus olhos e aquilo que está longe dos teus olhos e eu declaro cai por terra também Pai toda a amizade que vem pra corromper toda a amizade que vem pra perturbar que cesse agora no nome de Jesus eu abençoo a tua vida abençoo a tua casa e abençoo a tua família no nome de Jesus amém amém e amém amém glória a Deus vamos compartilhar com 20 pessoas compartilha com 20 pessoas e depois escreve aí nos comentários se você lê a palavra amém e amanhã 6 e 7 da manhã estaremos juntos aqui se Deus nosso Senhor quiser um forte abraço que Deus te abençoe e que Deus te proteja até mais